Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a nossa meditação nesta noite, eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 1, ou melhor, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. Versos 1 e 2. Eu lerei, os irmãos, por favor, acompanhem a leitura, que diz assim. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Meus queridos, uma das coisas que o pecado faz conosco é tentar colocar dúvida na nossa cabeça em relação à nossa salvação. Uma das coisas que o pecado faz é, assim, será que eu sou salvo mesmo? Se eu sou salvo, por que eu ainda continuo fazendo, praticando essas coisas, falando essas coisas? Ainda continuo sendo tentado? E isso vai nos afastando de Deus à medida que nós vamos dando ouvidos a essas dúvidas que o pecado tenta colocar no nosso coração. É por isso que eu gostaria de introduzir aqui, lembrando de uma estrofe de um dos hinos mais conhecidos do nosso cenário, que é o hino 145, quando ele diz assim. A nossa segurança, queridos, está em Cristo. A nossa segurança está em Cristo. E esse é o tema do nosso sermão. Segurança em Cristo. Quando João escreve essa carta, ele escreve com o objetivo de mostrar que a nossa segurança, a segurança da vida eterna, a certeza da vida eterna, está em Jesus. E ele combate, naquele período, uma heresia que estava sendo difundida, chamada docetismo. O que é o docetismo? Era um ensino herético que dizia que Jesus não havia vindo em carne. Não tinha vindo em carne. Ele tinha aparência humana, era até visível, mas não tinha carne. Não encarnou. A grande questão é que, se Jesus não encarnou, como ele pôde fazer o grande sacrifício? O alto preço em nosso lugar. E, se ele não pagou o alto preço em nosso lugar, ainda estamos condenados nos nossos delitos e pecados. E é por causa disso, queridos, que João afirma a encarnação de Jesus. Ele confirma isso. Nos primeiros versos do primeiro capítulo, os irmãos vão ver justamente isso. Olha o primeiro verso, quando ele diz, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos. Mas, observa que ele não só viu o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Tinha carne, sim. Ele encarnou mesmo. Então, João confirma que Jesus verdadeiramente se encarnou. E, por causa disso, ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão da nossa esperança. Ele é a razão da nossa comunhão com o Pai. E, também, a nossa alegria. Depois, João mostra, queridos, que aquele que foi regenerado, aquele que foi transformado, alcançado e transformado pelo poder do Evangelho, este anda na luz de Deus. Dos versos 5 até o verso de número 10, nós podemos observar isso quando João chama a atenção dos crentes a reconhecer, a confessar os seus pecados. E isso faz parte da vida daquele que foi transformado pelo poder do Evangelho. No texto que nós lemos, João traz agora esperança ao coração dos crentes. Talvez muitos deles, ainda que fossem verdadeiramente crentes, de vez em quando surgia essas crises espirituais. Mas eu sou mesmo salvo? Por que eu continuo fazendo essas coisas, como eu falei no início? Então, João vem agora alertar aqueles irmãos e trazer esperança ao coração daqueles irmãos, afirmando que a segurança da nossa salvação, a segurança do perdão de Deus, não é por causa daquilo que fazemos, mas por causa daquilo que Cristo fez por nós. A nossa segurança é por meio do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. E eu gostaria de compartilhar algumas lições aqui com os irmãos, que esses dois versos nos traz. A primeira lição é o alerta. E a primeira frase desse versículo 1, do capítulo 2, nos traz esse alerta. Quando ele diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E dentro deste alerta que João agora faz a esta igreja e a nós, a primeira coisa que ele mostra é a autoridade. Ele volta-se para aquela igreja do qual ele está escrevendo e como alguém que está incumbido da responsabilidade de cuidar daquela igreja, de cuidar espiritualmente daqueles crentes, ele traz esse alerta com todo carinho, como quem toma aqueles crentes como seus filhos, mas também com toda firmeza, não deixando de dizer aquilo que ele precisa dizer. Ele com autoridade escreve e traz esse alerta. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Como um pai tenta proteger o seu filho das coisas, dos perigos que este mundo traz. João está fazendo assim com aquela igreja. Assim também. João, como cuida dos seus filhos na fé, essa autoridade vinda a ele não é da parte dele especificamente, mas essa autoridade vem do próprio Deus. Ele como servo do Senhor, apóstolo chamado segundo Jesus Cristo, toma essa iniciativa e com a autoridade vinda do Pai, ele alerta aquela igreja, assim como a palavra do Senhor, a autoridade para mim e para a sua vida, nos traz esse alerta no dia de hoje. Essa autoridade vinda de Deus, porque acima de João, o alerta para a sua igreja vem da parte de Deus. Quando ele nos diz nessa noite, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. A palavra do Senhor é essa autoridade que nos mostra em vários momentos que nós precisamos deste alerta. por isso aquele versículo tão famoso do Salmo 119, verso 11, quando diz guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É a palavra do Senhor que com autoridade nos ensina a caminhar na luz de Deus. Mas a segunda coisa que nós observamos aqui, ainda dentro da questão do alerta, é o encorajamento. Ele traz o alerta com autoridade, dizendo, filhinhos. Mas agora, ele também traz o encorajamento, dizendo, para que não pequeis. Se alguma coisa foi mal entendida nos versos anteriores, pode ser, alguém talvez lesse essa carta e dissesse assim, bom, ele aqui está dizendo que o Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. quer dizer que eu posso pecar à vontade que Jesus me perdoa. Já ouviram alguém dizendo isso aí? Você chama a atenção de alguém, fala assim, rapaz, você está errado. Ah, mas Deus perdoa. Hoje ainda não ouço tanto isso não, mas há um tempo atrás eu ouvia com mais frequência. Graças a Deus, as pessoas estão tendo consciência de que precisam confessar e se arrepender dos seus pecados. Ou talvez eu que não esteja ouvindo mais mesmo. Mas a grande questão é que há um encorajamento aqui e uma reafirmação. Se alguém entendeu errado achando que Jesus perdoa todo o pecado independente do seu arrependimento, agora não tem mais isso. E o encorajamento diz aqui para que não pequeis. Não temos nenhuma autorização para pecar. Pelo contrário, a ordem é que não pequemos. João confirma a ordem que o Senhor Jesus dá. Vemos o Senhor Jesus usando esta frase quando curava alguém e ele virava, ou então defendia alguém e falava assim, vai e não peques mais. Ele não falava assim, vai, eu sei que você vai continuar pecando, mas não tem problema não, tá? Pode continuar na sua vida. Não! É vai e não peques mais. A ordem do Senhor desde o Antigo Testamento é sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. E não tem prática de pecado na busca de santidade. É uma coisa completamente contrária à outra. A ordem do Senhor é para que não pequemos. o pecado, queridos, nos afasta de Deus, mas a obediência ao Senhor, a obediência voluntária, não a obediência farisaica, legalista, mas a obediência voluntária, porque eu e você já fomos alcançados e transformados pelo poder do Evangelho e pelo poder do Espírito que habita em nós. Podemos, assim, nos achegar diante do Senhor e adorá-lo com prazer, tendo prazer em meditar e obedecer a lei do Senhor. Então, essa obediência voluntária mostra a comunhão que temos com o Pai por causa da reconciliação em Cristo Jesus pela cruz do Calvário. Nós temos o alerta e, nesse alerta, nós temos a autoridade da palavra do Senhor que traz esse alerta a nós. Nós temos o alerta e esse alerta nos traz tanto a autoridade da palavra como também o encorajamento. Mas João também mostra aqui, queridos, numa segunda lição, o risco. Observe a frase que vem logo em seguida, ainda no verso 1 do capítulo 2. Se todavia alguém pecar. Se todavia alguém pecar. Com essa frase, João mostra mais duas coisas. Primeiro, a nossa condição. Ele já havia alertado antes que se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Nós não somos pecadores, queridos. Essa frase não é minha. Você já deve ter ouvido ali em outras mensagens, mas eu vou repeti-la aqui. Não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Nascemos em pecado. O salmista, no Salmo 51, diz eu nasci em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Já nascemos na condição de pecadores. Meus queridos, e por isso, nós estamos no processo de santificação. Ainda que sejamos livres da culpa, da condenação do pecado, ainda que sejamos livres da escravidão do pecado, e agora somos escravos de Cristo, ou seja, somos livres por meio do Filho, como Paulo diz, ainda enfrentamos a presença do pecado, e somos tentados todos os dias. Ele chega a falar na carta aos Romanos, capítulo 7, que há um mal que habita em nós. Que faz com que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que não queremos fazer, esse fazemos. É a nossa condição de pecadores. É a nossa situação. O velho homem que tenta brotar de vez em quando achando que a sua vontade, a sua vontade, ela é mais perfeita que a de Deus. Que a sua independência de Deus, que há uma independência da sua parte de Deus. E aí, depois do pecado consumado, a gente vê que não era nada disso. Mas louvado seja o nome do Senhor, que pelo seu Santo Espírito nos traz essa consciência, nos incomoda, fala, filho, não era isso aí. E assim nos leva ao arrependimento, para que possamos confessar os nossos pecados. Então, João agora mostra, se todavia alguém pecar, vocês não são perfeitos, vocês ainda estão no processo de santificação. Então, há o risco, por causa da sua natureza pecaminosa, por causa da sua condição de pecador. Mas há também, queridos, o potencial. Além da condição, tem o potencial. Por isso, o alerta se faz necessário, porque ainda que alcançados pela graça, há um potencial para o pecado. A Bíblia nos mostra tanto os momentos de fé, quanto os erros daqueles que nós consideramos como heróis da fé. Os irmãos aqui, da reunião dos homens, têm estudado os heróis da fé, a vida deles, conforme Hebreus capítulo 11, e têm visto isso. Homens valorosos nas mãos do Senhor, homens que serviram ao Senhor obedientemente, fielmente, mas que também caíram no pecado. E não entenda o pecado, queridos, não entenda o pecado como um escorregão, um deslize. Ah, foi sem querer, pequei sem querer. Não existe isso, queridos. Isso são coisas que nós tentamos justificar o nosso pecado. Então, a gente fala assim, ah, eu não queria e tal. Queridos, pecado é vontade. Quando nós pecamos é porque nós queremos pecar. Quando você caiu no pecado, quando eu caio no pecado é porque eu quis pecar, você quis pecar. Não há deslize. Ah, foi um escorregão, foi um lapso aqui e tal. Não, é vontade. Por isso, esse potencial, por isso, essa questão de sermos propensos ao mal, precisa ter esse cuidado. E João está alertando a igreja quanto a este risco. Se, todavia, alguém pecar. Se, todavia, alguém pecar. E, queridos, o pecado é sutil. Ele procura enganar os outros e ele procura enganar a nós mesmos. Observe que, no primeiro capítulo, ele vai mostrar justamente isso. E olha o verso de número 10 dizendo assim, se dissermos, perdão, volto no versículo 11 quando diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. e o verso 10 completa quando diz, se dissermos que não temos pecado, não temos cometido pecado, fazêmo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Queremos justificar muitas vezes o pecado dizendo assim, não, isso aqui não deve ser pecado não porque todo mundo faz. É pecado, sim. aquilo que a palavra diz que é pecado é pecado, independente se todo mundo faz ou deixa de fazer. Não são as pessoas que determinam o que é pecado, é a palavra de Deus, a nossa autoridade. Quem diz o que é pecado ou não, não é o que todo mundo faz. Não é uma convenção da sociedade que diz, não, isso aqui vai deixar de ser pecado. Não, é a palavra de Deus que nos diz o que é pecado ou não. e por causa desse potencial que temos para pecar. João traz esse alerta, a palavra de Deus nos traz esse alerta nessa noite, se todavia alguém pecar. Mas aí, queridos, vem o consolo para a nossa alma. Uma terceira lição que eu separei aqui, que é a solução. Então, nós vimos o alerta, nós vimos o risco, mas agora nós vemos a solução. João apresenta, queridos, a solução, aquele que é a segurança da nossa salvação, o Senhor Jesus. E a primeira coisa que eu gostaria de tirar aqui dessa parte da solução é a provisão, quando logo em seguida ele diz, temos. Mas o que tem a ver essa questão do temos? Toda vez que você tem uma ação judicial que precisa de um advogado, você vai falar assim, eu vou procurar um advogado para poder resolver essa situação aqui para mim e tudo mais. João não fala que você agora, já que você pecou, agora você vai procurar um advogado. Você já tem. Deus já providenciou para você o advogado. O advogado, não é um advogado, não, é o advogado. o seu auxílio, o seu ajudador, aquele que conforme o Luciano falou hoje de manhã, de acordo com o Paracalel, aquele que anda ao seu lado, porque a palavra aqui é Paracletos. Meus queridos, Deus já providenciou o nosso auxiliador, a provisão. João nos diz que se pecarmos não precisaremos procurar, porque já temos. Deus, antes da fundação do mundo, providenciou o Cordeiro para os seus eleitos. Essa é a provisão de Deus. Mas uma segunda lição dentro dessa questão da solução é a propiciação. Não foi qualquer pessoa enviada por Deus. Foi o seu próprio filho, Jesus Cristo. João ainda completa o justo. E por que ele fala isso? Porque Cristo cumpriu cabalmente toda a lei, toda a justiça de Deus foi cumprida em Cristo. Ele possui, queridos, todas as características requisitadas por Deus para ser o nosso intercessor, o nosso perfeito intercessor. mas como o nosso advogado, uma coisa é interessante. Ele não afirma a nossa inocência. Geralmente, quando você busca alguém para defendê-lo, o advogado vai querer mostrar que você é inocente quanto àquela causa. Não o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele afirma a nossa culpa. Ele não nos acusa, é diferente. Não entenda aqui que Jesus nos acusa, mas ele não nos isenta da nossa culpa. Ele afirma que não somos inocentes, mas confirma a nossa culpa. Por isso, ele não só fala em nosso favor, mas ele se colocou no nosso lugar, nos substituiu. Meus queridos, isso é grandioso. Aquele que reconhece que a nossa causa seria uma causa perdida, porque nós não tínhamos, não tinha como ele falar assim, não, eles não pecaram, não, pai. Não, eles pecaram, sim. Mas eu me coloco no lugar deles. Eu não vou simplesmente defendê-los, eu vou me colocar em substituição a eles, para que eles se tornem propícios ao pai. A nossa segurança, dessa maneira, queridos, não tem como ver que é sobre aquilo que fazemos, ou falamos, ou pensamos, tendo essa situação, vendo tudo isso acontecer, e sabendo disso, não tem como nós colocarmos a nossa segurança em outra coisa, ou outra pessoa que não seja no Senhor Jesus. Naquilo que nós fazemos, nós nunca estaríamos seguros. Naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos, naquilo como agimos e tudo mais, nunca nos trará a segurança. segurança, mas, na obra de Cristo, na cruz do Calvário, temos a nossa segurança. Por meio de Jesus, nós nos tornamos favoráveis a Deus, conforme Paulo diz a sua carta aos romanos, no capítulo 8, quando ele diz assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 33, 34. É na provisão de Deus quanto ao nosso advogado. É na ação de Deus que nos tornamos favoráveis, nos tornamos propícios diante do Senhor. Dessa forma, nem mesmo o pecado pode nos tirar a salvação. Podemos sim. Podemos sim sofrer com o afastamento temporário do Senhor. Como o salmista no Salmo 51 diz que enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Ele sentiu fisicamente a situação do seu pecado enquanto ele estava ali na prática do pecado sem confessar os seus pecados. Pode fazer com que a gente perca por um tempo a alegria da salvação. Pode. No Salmo 51, se não me engano, no verso 12, ele vai dizer restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Mas não é o pecado quem define a nossa salvação, mas a graça de Deus. É a graça de Deus, nós somos salvos pela graça de Deus. E ainda que pequemos, se todavia alguém pecar, lembremos que temos advogado junto ao Pai e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Meus queridos, e uma terceira lição dentro dessa questão daquele que é a nossa solução. Observamos aqui a suficiência e a abrangência deste ato do Senhor Jesus. Somente Jesus. João afirma categoricamente ele é a nossa propiciação. Não é Jesus e mais a lei. Não é Jesus e mais as boas obras. Não é Jesus e mais a minha religiosidade. Não é nem Jesus e a ignorância. Talvez você acredite que mas é aquelas pessoas que morreram sem ouvir de Jesus. Talvez elas tenham uma salvação. Então você está achando um outro caminho que não seja Jesus para a salvação. Que não existe. A Bíblia fala que Jesus é o caminho. É o único caminho. ainda que seja pela ignorância só há um caminho. Ele é suficiente. Ele e somente ele é o motivo da nossa salvação. Isso significa queridos pelo contrário perdão isso não significa que não temos responsabilidades. Pelo contrário a maneira como nós vivemos Jesus vai mostrar se verdadeiramente somos convertidos. Se verdadeiramente o Espírito Santo já aplicou a salvação em nosso coração. É por isso que João no capítulo 3 se você virar a sua página aí no capítulo 3 no verso 6 você vai ver ele dizendo aquela igreja que todo aquele que permanece nele que permanece em Deus não vive pecando mas todo aquele que vive pecando nunca viu nem o conheceu. Então aquela situação de achar que eu posso pecar à vontade que no final das contas eu sou um eleito mesmo é entender de forma errada a doutrina da eleição. E Paulo já tinha chamado atenção em Romanos quanto a isso o que faremos pois? Haveremos de pecar? Não nós temos de pecar. onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus mas isso não é autorização para pecarmos deliberadamente. Então meus queridos entendemos que Jesus é suficiente e somente ele é a razão da nossa salvação da segurança da nossa salvação da nossa vida eterna ao mesmo tempo que o sangue de Jesus é suficiente ele também é abrangente em que sentido? Não estou aqui pregando universalismo não é isso mas observe que o próprio texto nos diz que e não somente pelos nossos próprios mas ainda pelos do mundo inteiro isso significa que Jesus morreu por todos de forma nenhuma pelo contrário porque se Jesus tivesse morrido por todos todos seriam salvos se Jesus tivesse morrido por todas as pessoas ninguém precisava temer o inferno não precisava nem ter falar de inferno na bíblia porque todos seriam salvos Cristo morreu pelos seus eleitos nós entendemos isso então o que significa essa situação do apóstolo falar não só pelos nossos próprios mas pelos do mundo inteiro essa abrangência aqui que João está falando é que o sangue do cordeiro derramado em favor dos seus eleitos não é somente daquela igreja local ou daqui da IPG2 mas dos crentes que estão em Gana nas Nova Zelândia no Timor Leste no Uzbequistão no Canadá na Guatemala na Colômbia todos os crentes do mundo inteiro os eleitos de Deus espalhados por todo o mundo de cada tribo povo nação o sangue do cordeiro é pra eles meus queridos esta é a abrangência porque o sacrifício do Senhor Jesus é suficiente para salvar todo o mundo mas só é eficaz nos seus eleitos espalhado por todo o mundo eu gostaria de concluir lembrando aqui da última estrofe daquele hino que nós citamos a primeira estrofe quando na terceira estrofe do hino 145 ele diz perigo algum me pode causar temor pois meu salvador não me abandonará com a sua proteção e com o seu amor dirigindo a minha vida ele estará nunca o deixarei mas fiel serei sempre firme cheio de fervor estando bem firmado em Jesus meu rei sigo avante confiando em seu amor uma maneira prática gostaria de aplicar aqui dizendo que é possível que hoje que você esteja passando por uma crise espiritual por causa do seu pecado crise é esta que traz dúvidas ao seu coração se você é salvo ou não mas a certeza da sua salvação não está assegurada repito novamente naquilo que você faz mas nos méritos da cruz de Cristo naquilo que Cristo fez por você lembre-se do sacrifício perfeito único suficiente do Senhor Jesus segunda coisa o pecado é responsabilidade minha e sua cabe a você fugir ou resistir este perigo lembro-me das palavras do Senhor a Caim lá no capítulo 4 de Gênesis quando ele virou para Caim e falou assim eis que o pecado está aí batendo na porta do seu coração mas cabe a você cumpre a você dominá-lo mas nós temos o consolo de Deus porque Deus é quem nos ajuda em nossas fraquezas você não está sozinho quando você vai fugir resistir ao pecado você não vai resistir ou fugir pela sua própria força por isso alerta de João por isso ele falando sobre o risco porque nós não temos forças em nós mesmo para fugir ou resistir ao pecado porque nós somos propensos ao mal a nossa carne é propensa ao mal mas Deus nos assiste nas nossas fraquezas e como diz lá em 1 Coríntios capítulo 10 verso 13 ele não nos deixa ser tentado além das nossas forças você tem a presença constante de Cristo e o Espírito Santo que habita em você o seu ajudador o seu auxiliador não se esqueça dessa verdade bendita da presença do Espírito Santo que habita em você para te ajudar na sua caminhada de santificação e uma terceira lição uma terceira aplicação hoje é tempo de salvação você que ouve essa mensagem nessa noite que ainda não tem certeza da sua salvação pode ser que seja porque você está passando por uma crise na sua vida você é verdadeiramente crente foi regenerado foi alcançado pelo Evangelho mas talvez esteja passando por essa crise essa palavra é um consolo para você a sua segurança a segurança da vida eterna está em Cristo Jesus naquele que te salvou mas pode ser que você realmente não seja um regenerado pode ser que você ainda não seja um convertido pode ser que essa palavra do Evangelho ainda não fez sentido na sua vida aí você precisa da ação do Espírito Santo em seu coração para que em Cristo você receba essa certeza da vida eterna você talvez esteja procurando se justificar diante do Senhor diante daquilo que você faz eu sou um bom pai eu sou uma boa mãe eu sou um bom filho eu sou uma boa filha eu sou um bom funcionário eu sou um bom patrão eu sou um bom cidadão eu sou um bom vizinho eu faço as coisas aí eu até distribuo cestas básicas em algumas algumas instituições dou roupa ajudo aquelas pessoas necessitadas distribuo marmitex para os necessitados está tentando justificar ainda pelas suas obras mas não é isso que garante a sua salvação o que garante a sua salvação é o sacrifício perfeito de Jesus Cristo e se você ainda não foi alcançado por este sacrifício se esse sacrifício ainda não foi aplicado no seu coração você ainda continua morto espiritualmente nos seus delitos e pecados então essa mensagem também é para você este alerta também é para você porque hoje é tempo de salvação somente Jesus pode salvar você feche seus olhos vamos orar Deus bendito louvamos o Senhor porque somente no Senhor temos plena certeza da nossa salvação e ainda o Pai que o pecado muitas vezes tente colocar dúvidas no nosso coração lembramos o Pai que é o Senhor e o sacrifício do Senhor Jesus é quem garante a nossa salvação ainda que as coisas deste mundo tentem o Deus tirar o nosso foco do Senhor devemos lembrar dessa verdade bendita que é no Senhor que temos a certeza da salvação e Pai bendito se há alguém aqui nessa noite que não tem essa certeza porque ainda não teve a transformação pelo poder do Evangelho traz salvação aplica o Pai em nome do Senhor Jesus ele está ouvindo o Evangelho aplica o Deus a fé que é um dom do Senhor neste coração para que ele com arrependimento dos seus pecados possa se achegar diante do Senhor e reconhecer que somente em Jesus ele tem a verdadeira salvação ó Pai bendito se conosco e consola-nos segundo a tua santa palavra que neste processo de santificação não venhamos a esquecer que a tua graça é melhor do que a vida que a tua graça Pai nos alcançou nos transformou e nela podemos nos alegrar na certeza da nossa salvação em nome do Senhor Jesus Amém